Todos os dias nessa cadeira pensando na live Da minha dama vira minha wife Estou no fight desse game, não temo ninguém Não tenho nada a perder Na pobreza não enfraqueço a minha nobreza O booty da favela A minha mama sempre dando duro Pensando no futuro na escola Não sou burro, estou focado nos estudos Me chamaram de maluco por causa da letra Sete os niggas conscientes, o nigga penetra A minha cena não é bang, é feito com regras Não tenho preços, não sigo modas A vaidade é uma anedota que rima o noventa roupa Me tornei no rapper dependente Canto para aqueles jovens que se tornaram indelicuentes Mesmo assim sou mal falado Desabafo nas rimas que do rap não estou cansado Não me olham como chato A ignorância para retardado E disto ando farto Disto ando farto São fatos e disto eu reclamo Quem é honesto é chamado de borracho Senta lírica, nigga, senta lírica É só rima atrás de rima Senta lírica Senta lírica Senta lírica, nigga, senta lírica Senta lírica, nigga, senta lírica Senta a realidade por meio das nossas rimas Vida de street, nigga, madafucka, nem imaginas É muita cena, acredita, isso aqui não é pra paninas Muito menos preços de merdas Só fazem por carinha, bitch de trap Valermas, só cantam coisas fúteis Dizem que têm, mas não têm suas inúteis Quando se trata de rapper, vocês são bebês Invisíveis em vocês, músicas são lágrimas e inagradáveis Mas vale ouvir o free, do Stace 47 e Abdel, Vivo e Dries Com os rappers com um bass Que fica claro que é eminente, não é bom, nem mau Apenas melhor que você Que não sou o exemplo do Halloween crescer Mas alguns rappers a mim dão nojo Vezem depois fazem com paleta e voltam rap sujo Mas que desmotivo Mas só foda cada um aqui com os seus motivos Por isso sempre me esforço a nunca desistir Sempre a persistir até eu conseguir Um objetivo a atingir Independentemente das circunstâncias, meu G Senta a lírica, niga, senta a lírica É só rima atrás de rima, senta a lírica Senta a lírica, niga, senta a lírica É só rima atrás de rima, senta a lírica Senta a lírica, niga, senta a lírica É só rima atrás de rima, senta a lírica Senta a lírica, niga, senta a lírica É só rima atrás de rima, senta a lírica Senta a lírica, niga, senta a lírica É só rima atrás de rima, senta a lírica Sim.